Um motorista de 25 anos morreu em um acidente ontem à tarde na BR-251 em Francisco Sá. Segundo os bombeiros, a vítima dirigiu um carro que rodou na pista molhada e foi atingido por uma cegunheira. Um bitrem também bateu na lateral da cegunheira. Quem traz os detalhes é o Rafael Bicalho. Balança! Com o impacto da batida, o carro ficou totalmente destruído. O motorista de um gol ficou preso às ferragens. Arthur de Paula Gonzato, de 22 anos, morreu na hora. Um passageiro de 30 anos também ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo helicóptero dos bombeiros para Santa Casa de Montes Claros. O acidente aconteceu no quilômetro 465 da BR-251. O local é conhecido como Curva do Vento Lateral, pouco depois da Serra de Francisco Sá. Segundo o corpo de bombeiros, testemunhas contaram que o carro, com placa de contagem, rodou na pista e foi atingido por uma cegunheira. Chovia no momento do acidente. Com a batida, uma carreta bitrem, que vinha logo atrás, bateu na traseira da cegunheira, que não transportava veículos. Nas imagens é possível ver o estrago. O carro ficou irreconhecível. A rodovia ficou interditada durante os trabalhos de resgate. Com o trânsito lento, uma fila de veículos se formou. Os motoristas das carretas não sofreram ferimentos e recusaram atendimento. Os bombeiros tiveram que jogar serragem por conta do óleo que derramou na pista. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. O corpo de Arthur de Paula Gonzato foi encaminhado para o IML de Montes Claros. Gente, que tristeza, né? Você viu aí chuva na estrada, então as pessoas devem ter atenção redobrada. Esse rapaz acabou perdendo a vida e muita força para a família nesse momento difícil.